Deixa eu só anunciar, sei que fico mal. Eu tô aqui no BH, no carro com o Michael Jackson, isso é uma honra para poucos. Valeu, a gente vai ficar com uma palinha aí. Vai lá. Ok. Não, não, não Cheio de serrona We're gonna all in a wonder But the chance is not my son Parabéns, parabéns, tô aqui, tô aqui Caralho, gostei muito, gostei muito Valeu, valeu, você é o Michael, meu irmão Meu amigo, meu amigo, parceiro Valeu aí, dá tchau aí, dá tchau pra galera Falou, galera, valeu